A ópera Carmen, composta por Georges Bizet em 1875, conta agora com um final diferente, pelo menos na mais recente versão. Ao contrário da versão original, a produção de Carmen em Florença termina com a morte do personagem masculino, Dom José. O diretor de ópera explica. Em toda a ópera vemos Carmen, que é atormentada pela violência obsessiva de Dom José. Ele não é apenas ciumento, mas é também muito possessivo. Vemos que ele bate nela muitas vezes, até mesmo a fazer sangrar. O final inédito representa uma tentativa para chamar a atenção para a violência e abuso contra mulheres. Nesta nova versão é a sede de liberdade e vingança que leva Carmen a defender-se. Não há premeditação, mas sim autodefesa em cada um dos seus gestos. A ópera estreia este domingo em Florença e os bilhetes já estão esgotados. A ópera estreia este domingo em Florença e os silêncius 80,% e os siúdo cartão. Nevas as representam a palestra em Florença e os silêncius 80,% e os silêncius 80,% e os silêncius 80,% e os silêncius 80,% e os silêncius da